Música Todo ano o movimento internacional Outubro Rosa conscientiza a população sobre os fatores de risco para o câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce. O câncer de mama é o tipo mais comum na população feminina mundial e brasileira, depois do câncer de pele. A Câmara de São José dos Campos participa da campanha colorindo de rosa o site e a iluminação noturna do prédio do Legislativo. Os vereadores também vão usar um bóton com um laço rosa, cor símbolo do movimento.